Você socorrista ou até mesmo prevencionista que está em busca de montar o seu kit de primeiros socorros é importantíssimo saber selecionar quais serão esses itens que serão essenciais para o seu atendimento. Antes mesmo de realizar essa seleção, é importante ressaltar a importância do resultado que esse equipamento irá te oferecer. Luvas. Claro, as luvas são essenciais, até mesmo para proteger o socorrista e a vítima de possíveis contaminações cruzadas. Máscara Pocket Mask ou máscara para RCP, que também é muito conhecido. Permite que o socorrista realize respiração boca a boca com segurança, evitando contato direto com fluidos corporais. Oxímetro de dedo. Ele também é muito importante. Além de medir a saturação do oxigênio no sangue e a frequência cardíaca da vítima, é uma ferramenta rápida e prática para verificar sinais vitais em situações de emergência, como crises respiratórias ou cardiológicas. Ataduras. Que são fundamentais para estabilizar fraturas e comprimir feridas ou proteger áreas lesadas. Também ajuda demais na imobilização temporária até que um atendimento especializado chegue no local. E por último, mas não menos importante, a gase. Sim, pessoal, inclua gases de diferentes tamanhos e quantidades suficientes para múltiplos atendimentos. Assim, vai garantir que você tenha um material disponível para ferimentos leves e graves. Investindo nesses equipamentos, facilita em um atendimento tanto clínico e um ótimo suporte inicial para uma vítima em situação de trauma. Gostou dessas dicas? Se você tem vontade de se tornar um bombeiro civil, entre em contato agora mesmo com a EMA Consultoria e garante a sua vaga. Um abraço e até o próximo vídeo.